Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Maçã-feira! Estou aqui com Rian e Lari Motino. De novo. MC Ryan, MC Lari. MC... Você é MC? Não! Mentira! Você é doidinha! Não sei nem falar, tô tomando pra fazer MC... É punk, gente. Qualquer... Não consigo nem falar direito. Você que é doida. Doidinha. Você sabia que eu sou só fã? Eu escuto suas músicas... E eu sou carioca, tá? Sério? Mas eu só escuto música de paulista. Eu tô nem aí. Ai, a gente... Boa agora. Bebêêêê... Toma! Cariocas, desculpa! Daqui a pouco vai ter vídeo de beijo, vai ter vídeo de estudo. A gente vai começar num PPP. Meu Deus. Primeiro nome. MC Kevin. Pego, penso ou passo? Eu passo. Eu passo, porque ele é meu brother. Fala a verdade. Sério? Eu pego. Adoro! Cleo. Eu caso. Ah, não é... desculpa, gente. Pego, penso ou passo. É... pego. Ele também. Tem que compensar, né, meu amigo? Pra quem que eu dou? Porque você tem que decidir pra quem que eu dou. Não, deixa ela ficar com o Kevin lá. Ela não quer o Kevin. Aline Riscado. Porra. Ah... E você? Óbvio, né? Vai ficar com quem? Agora me tá. Vamos dividir, é. Tá. Vamos dividir. Eu tô com a mulher. Rafaela. Irmã do Ney. Não, essa daí você tem que deixar comigo. Que eu passo, é. Eu pego. Não é meu estilo. É muito meu estilo. Frio. Sai fora, Frio. Ah, passo. Já, já... Já deu um beijinho, já. Já? Já te contei. Não lembro. Outro vídeo. Você beijou ele? Já. Chocada. Meu Deus. Fly. O que é? Passo. Pode deixar pro meu amigo, é, raio tubarão. Raio não. Me amo. Vai, Pamela. O que ele tá fazendo? Vai, Pamela. Mais gata. Não. Deixa pra ela, vai, Pamela. Eu não a conheço, mas é bonita. Ela não quer. Tu não quer? Ah, eu vou ser mais difícil, eu fico pegando pelo mundo. Eu pego, pego. Não quero, não. Pega. Gato, né? Felipe Tito. Não quero, essa é a boa. Tá, pego. Tá bom. Olha, eu já peguei quatro e ela é nada ainda. Ela pegou muito. Três. 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 Anitta. Passo. Pego. Muito. Maju. Vou passar. Minha best. Passo. Você vai passar a Maju? Você jura? Olha a cara dela. Você jura? Não, agora eu também quero ser, eu quero ser Malita. No outro, ele pegou a boca. Olha só pros tu. A cinco minutos atrás. Que absurdo. Que absurdo. Rezende. Não. Não. Então, tu vê, né? Agora eu passo, uma semana atrás eu pegar, mas a gente não tá lá de casa amiga, né? De quem, né? É. Henrique. Não conheço. Passo. Eu passo foda, nem mostra macho pra mim. Adoro. Desculpa. Eu amo, mas eu passo. Brother, brother não. Não quer? Não, eu pego pra dar um peão comigo, mas não... Pabla. Tem que ser Pablito. Passo. Pablito. Meu amigo, filho da Valesca. Anny Borges. Paranho. Não, eu passo. Anny Borges? Anny Borges? Ah, também. Deixa eu também, deixa eu também ficar uma linha. Ela tá passando todo mundo. É, ele tem que também se valorizar o Passo. Tá pegando todo mundo, mano. É verdade. É verdade, Vi, ó. Passo. Ah, muito bom. Adoro. Lia Azevedo. Passo. Novo Enzo. Vitória Belato. Pega o foda-se, Passo. Gabine. Passo. Pega o foda. Júlia B. Ele tava valorizando o Passo, agora ele tá desvalorizado. Why? Tá valendo nada você mais, hein? É, né? WM. Ah, não quero. Não sei nem quem é. MC. Passo. Canta várias músicas maravilhosas. É que eu escuto, mas não sei quem é que canta. Ou WM, uma das pessoas que tem mais gostos estourados que eu conheço. Eu também acho. Xamã. Passo. Não. É pego, é pago, é... Como mesmo? Pego, penso, eu passo. Pago não é porque os bebezinhos não tão aqui. De que? Passo. 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 Eu tô passada, chocada. Jãozoli. Passo. Jãozoli. Não quero. É, ele é só, ele fala tudo errado. Ó, quando for, não pode, tipo... Passar. Vai dar um pião? Não. Tipo, vamos colar. Que pião? Porque eu dou um pião com meus bebezinhos. Valeu, Jesus. Não, não, vocês entendem, né, família? Haddad. Passo. Não. Não. Isabela Arantes. Bonita, não penso. Pega o fome. Olha só. Laís. Não conheço. Passo. E o Passo, Joyce? Diz que ele nem olha. Seu cachorro. Capê. Passo. Adoro. Gabi Magui. Pe... Ah, pego. Você viu o que ela falou? Pe, 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 pego. É, eu fiquei confusa. Desculpa. Por isso eu também ia ficar confusa que eu pego essa daqui. Mas tem que decidir. Pega quem enganou. Não, pode ir pra ele, pô. Prefiro os machos, né? Ela tá com menos gente. Mas eu prefiro os homens. Eu prefiro os machos. Dani Diz. Não, não conheço. Passo. Passo. Agora eu vou ficar só com... Passo. Deus me livre. Passo. Por que Deus me livre? Ai, ranço. Desse menino. Por que? Desse menino. Por que? Ai, gente. Matheus. Tá bom. Presta atenção, Lari. Lucas. Passo. Mando de lacinho pra casa de alguém que quiser essa bomba. Eu amo o Lucas. Por que você não quer? Porque eu não quero. Bomba. Não quero. Tá. Então você tem que escolher um pra você nunca mais ver o ano que vem e o outro pra você namorar o ano que vem. Lucas e Ariadna. Qual que você namora? E qual que você namora? Sério? Cala a boca! Sério, escolhe. Tchau, Matheus. Escolhe. É o jogo. Fazer um jantar. Qual que você jantaria e qual que você não jantaria? Eu amo os dois. Lucas e Ariadna. Eu jantaria com vocês dois juntos. Mas de verdade, se você tivesse escolher, quem você escolheria? Talvez eu não jantar. Escolheria os dois, porque eu sou um ser humano evoluído. Se me pedissem desculpas. Não, mas é só um. Ah, Matheus, eu não jantar todo mundo. Pamela Drude. Ele tá beijando. Ele tá beijando todas. Pamela Drude. Enquanto eu tava falando, ele tava beijando todas. Tenho certeza. Eu tava beijando só as das, essas daqui. Ô Rian. Dani Russo. Você tá valendo nada. É, é, passo porque também é. Passo, é. Flávia Pavanelli. Passo também foda. Porra. Pego, né? Não tem como. O que que eu vou falar? Léo Picol. Passo. Passo porque é meu brother. Rômulo. Pego. Misericórdia. Bololô tá pronto. Bololô tá pronto. Bololô tá pronto. Anima. Anima, bebê. Chega, mamãe. Cinco horas, jogo agora de polêmica revoada. Beijo. Dedo no. Gritaria. Tente. Tente. Tchau, tchau. Tchau.